FESTIVAL MÚSICA DO MUNDO 10 anos e 11 edições de Partilhas e Descobertas. Na última noite de Porto Covo, nesta 11ª edição do Festival Músicas do Mundo, foi de Angola que veio a voz de abertura. Uma das grandes apostas da nova música angolana, o Isa ofereceu ao público do FMM uma fusão de quilapanga, o género musical do povo bacongo que é oriundo, com o funk e a solo, e ficou surpreendido com a reação deste povo irmão de Angola. Esse público que é o português, que é um povo nosso, sou angolano, e é um povo irmão, não esperava aquilo, a reação do povo, gostaram do meu show, foi muito emocionante, eu estou aqui altamente maravilhado, muito fixe, muito fixe, não tenho comentários, tipo ao contrário disso. E o Isa foi outro músico que levou o Sines e o Festival no coração. Estou grato, eu quero agradecer à organização, ao Carlos e ao prefeito da cidade, daqui de Sines e tudo mais, com a organização que faz do festival, e vai dando oportunidade a vários músicos do mundo para que se apresentem neste festival, que é um grande festival, e de alguma forma todo mundo levar a música, a música de quem apresenta-se nesse festival para os outros que não vieram aqui, é muito bom, isso é gratificante. Obrigado. Festival Músicas do Mundo 11 Edições A Ouvir o Mundo 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 Chano Chano Chana, Mãeca na mamãe, Mãeca na mamãe, Mãeca na mamãe, Chana, 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 E aí 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 Já não Vai e que não é o meu fã E aí E aí E assim E aí E aí E aí E aí Já não, o time, o time, o time, o time, o time E que tá, quando eu vou lá, quando eu me sinto mais de mim Vai, 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 vai A última, o time, o time, o time, o time, o time, o time O time, o time, o time, o time O time, o time, o time, o time, o time O time, o time, o time, o time, o time O time, o time, o time, o time 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 O time, o time O time, o time